Música Então fala aí galera, bem vindos a mais um vídeo de Dead by Daylight Dessa vez pra gente jogar uma partidinha aqui com o Waffles, ou melhor dizendo, o Wraith Que é um dos killers que eu quase não encosto a mão, eu acho que a killer que eu menos jogo na verdade é Reg E o Wraith, ele talvez seja o meu segundo killer que eu quase não encosto a mão E com certeza vai ser o dos últimos a ser colocado P3 level 50 aí com o build, beleza? Eu não sou muito fã dele, eu não gosto muito do estilo dele, o poder dele não me agrada muito Porém tem gente que gosta e até diz que ele é um killer quase top tier, cara Dependendo da build ele até consegue fazer um estrago no ranking vermelho sim Bom, eu tô aqui com o meu, com essa skinzinha aqui do Halloween, tá? E a build que eu tô levando com ele é a seguinte, ele tá nível 40, tá? Eu vou fazer um videozinho com ele porque eu quase não jogo com ele Então eu peguei ele aqui já pra fazer um videozinho diferente Ele é um killer que muito pouco vai aparecer no canal E a build que eu tô levando é a seguinte, tá? Feito isso a arruinar antes do nerf, tá? Esse videozinho com certeza vai estar saindo na sexta-feira Então arruinar ainda sim é um bom perk, tá? Se os sobreviventes não acertarem Great Skill Check, o gerador regride aí no nível 2 4% Até que o totem seja destruído, isso dá um slow no jogo Tô levando churrasco com o Chile Cada vez que eu engancho o sobrevivente, quem estiver a mais de 40 metros de mim Eu vejo a aura e ganho um bônus de blood punch no final da partida Tô levando aqui também o chamado da enfermeira Caso você esteja se curando dentro de um raio de 20 metros próximo de mim Eu vou estar vendo a sua aura e isso no nível 1 E tô levando faça a sua escolha, Maker Choice Caso eu esteja a mais de 32 metros de distância do gancho, se eu não me engano, né? E alguém salve, essa pessoa que salvou a pessoa do gancho Vai ficar no efeito do estado exposto por 50 segundos no nível 2 Então ela cai com um único golpe E de Addons eu levei aquele Addon do Wraith rapidinho, tá? Aquele Addon roxo lá, do Wraith maratonista, tá? Eu espero que vocês escutam o vídeo Não esquece de deixar o like, deixar o comentário O Valeu falou e eu fui Nice mapa Nice mapa Bora uma de Waffles Já que é muito difícil jogar uma de Waffles aqui no canal Porque não é um killer que eu curto muito Acho ele um killer Fraco Eu diria Mentira que não pegou esse hit, né? Oi, tá perdida? Como é que foi? Tá meio perdida E... Qual é que é? Nice A gente não pode ter Dó não, velho Meter uma Bronze Player ali A gente tem que aproveitar Já tô vendo o Jake ali Claudetinha também Vai tentar lupar o barquinho, Claudete Acho que aí não tem muita coisa, hein? Só acho que não tem muita coisa, ô Dudu doído Se doi Meu Totem tá lá Do outro lado do mapa, olha Eu acho que ela entrou no armário Sabia Mano, ela tá metendo muita Bronze Player, cara What the fuck Essa Claudete foi salva Quem salvou a Claudete, velho? Que tá com Maker Choice Vou deixar no chão 5G ainda, pessoal 5G ainda Aqui, ó Será que ele tá com Maker Choice? Não! Ele tava de Sprint Burst, cara Escapou de tomar um Maker Choice, cara Vamos curar assim mesmo? Vai pro chão de novo Eu quero pegar esse Jake, velho Olha lá que eu fico muito rápido Quando eu tô na invisibilidade Ele tá aqui ainda Ah, mentira, cara Pelo amor de Deus Olha, derruba todas as respalites pra mim, vai Isso aí Derruba tudo Pena que eu não tô com complemento de quebrar coisa rápida Meu Deus, é o Cupim, velho É o Cupim Achei o Cupim aqui na... Na partida agora Olha lá, Cupim, vai lá Derrubei Isso aí Eu ia ter que bater duas vezes Porque senão ele não ia dropar, olha Olha lá, Cupim Derruba tudo aí pra mim, Cupim Pra cá não, Cupim Pra cá tem Totem, Cupim Isso Vem aqui pra dentro Deu, chega Gastou todas as palites do mapa Alguém vai querer me lanternar? Queria, né? Queria, né? Ah, o que já quer se entregar também? O que já quer se entregar? Pera aí Ela quer dar um head-on Ela quer dar um head-on Nossa, belo head-on, hein Funcionou, olha Funcionou de um jeito Mas não tem mais palites, filha Não tem mais palites Usou um deadhead pra chegar na janela Nice Posso usar minha invisibilidade? Já se distanciou muito Já Vai pra lá Pulou Nananina não Nananina não Sem janelinha Quito Oh Meu Deus Olha lá Quito Meu Deus Certificar Que não tem ninguém aqui Brancou a janela Não deu pra fazer o vault O que tá? Tão fazendo lá em cima Toma Usa teu sprint burst aí Vai Mas eu não quero tu não Falta só A senhorita aqui Tem que quebrar Não, né? Cagando a parede Desse jeito aí Meu Deus Que desgraçada, cara É por isso que eu não gosto Do Waffle, cara Do Waffles Ele é muito lupável Nossa Ela não pulou a coisa Nossa Ainda bem que ela não foi na janela, mano Ela conseguiria Chegar nessa janela Te garanto Que ela conseguiria Não Já gastaram Todas as pallets Todas as pallets Reclama lá com o Com o Jake lá Um gerador Não, eu vou no Jake Porque ele tá Indo no gerador Ali não tem nada Isso Deixa eu usar o sprint dele Consigo, né? Pelo amor de Deus Me diz que eu consigo Obrigado Tu já gastou Essa pallet daqui Lembra? Tu já gastou A pallet do barco Já gastou tudo Já Toma Lembra? Que tu não quis lupar Uma pallet Isso Tá te custando Cara agora A outra vai se matar O que a Claudete Tá fazendo, velho? Não Ló Nice Contou meu Maker Choice Nice Contou meu Maker Choice, velho Eu dei só um passinho Pra trás Assim Opa Meu Maker Choice Tá apagado Na hora que ela salvou Consegui dar os dois passos Pra trás E ativar Vamos lá Eu sei que tu tem DS Vamos fazer ela usar o DS Vai Ela é uma Laurie, cara Ela tem que ter DS Óbvio Faz ela usar De uma vez Querendo saber Se ela vai Pra direita Pra esquerda Ela vai pular Não pulou Cara Tu tem essa janela aqui Se lembra Dessa janela aqui Que tu pulou Então Agora eu preciso Achar teu amigo Não posso deixar Ela usar essa pallet Ela já foi usada, né Não sou cego Não sou cego Não Sem piedade Quando eu gravo o vídeo Eu tenho que matar todo mundo Porque a galera que tá assistindo Não vai querer ficar vendo Eu jogando bonitinho Aí Amorosamente, né Aí eu tenho que Vamos lá Mano De lá do barco Até aqui, velho O cara não deve Tá de tenacidade, velho Calma Fica quieto aí Vamos ver se eu acho a hatch Não Não Fica quieto aí 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma